Fala família, tudo bom? Primeiro dia aqui que eu tô fazendo esse vídeo durante a quarentena e tem algumas coisas pra falar antes de falar desse assunto que vocês estão vendo aí no título. Primeira coisa, meu agradecimento, meu profundo agradecimento em nome de todos os motociclistas aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, aos profissionais de segurança pública, privada, a todos os profissionais da área médica, sejam maqueiros, motoristas de ambulância, radiologistas, enfermeiras, técnicas e técnicos de enfermagem e toda a equipe que trabalha nos hospitais, postos de saúde, aos profissionais que trabalham na área pública de serviço de coleta de lixo, de limpeza pública, profissionais motoristas que trabalham no Uber, em ônibus, coletivos, metrôs, trens que fazem e todos os profissionais, seja privado ou públicos, da iniciativa pública ou privada, que trabalham pra manter a ordem e o fluxo da nossa sociedade. Sem esses profissionais, tudo viraria um caos. A gente estaria vivendo aí uma sociedade com um caos. E a gente não tá em caos, nós não estamos vivendo o caos. E eu não vou propagar o pânico, não vou falar dessa situação que tá ocorrendo, desse problema, não vou citar. E eu só vou falar do que vai acontecer no futuro, que eu acho que vai acontecer, claro, não tenho como prever exatamente o que vai acontecer, mas são algumas... é um ponto de vista que eu tenho, algumas ideias que eu tenho do que pode acontecer. E claro, é a minha opinião. Mas aqui fica, então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse vídeo é o meu agradecimento profundo a todos esses profissionais. Todos! Vocês têm o meu carinho e eu sei que de todos os motociclistas que nos acompanham aqui, e eu sei que eu deixei de citar alguns profissionais, mas cada um de vocês sinta-se beijado, abraçado, sem piada, tá? Acho que esse não é o momento de falar piada de longe e tal, abraçar de longe. É, de verdade. Sintam-se abraçados, beijados e todo carinho a vocês e respeito, galera, porque esses caras são a linha de frente. Outra coisa que eu quero pedir a todos vocês, motociclistas, muito importante. Eu vou fazer um vídeo só pedindo isso, mas a partir de hoje, em todos os vídeos, eu vou falar no início de cada vídeo sobre isso. Primeira coisa, evitem rodar de moto nesse período de quarentena, porque vocês vão se colocar em risco. Caso aconteça qualquer tipo de acidente, vocês terão dificuldades de atendimento nos hospitais, porque o foco agora é atender as pessoas que estão sofrendo com esse problema mundial e aqui no Brasil, tá? Então, vocês de qualquer parte, quando eu falo mundial, é porque eu sei que tem inscritos meus de Portugal, um beijo pra vocês de Portugal, da Itália, e vocês estão passando por uma barra, então, meu carinho, um beijo pra vocês. Passem por essa situação em casa, tá? E segura as pontas aí que isso vai passar. Beijo a todos os meus inscritos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, enfim. E evitem sair de casa de moto, tá? Esse período é muito complicado, alguns inscritos me mandaram mensagens pedindo que eu clamasse por isso a vocês, porque tá muito complicado, galera. Se vocês sofrerem qualquer acidente de moto, vocês terão muitos problemas no atendimento, tá? Então, evite sair de casa de moto, deixa a moto guardada, deixa no estacionamento, na garagem, e vamos esperar passar tudo isso pra vocês rodarem de moto. Outra coisa muito importante, se você tem peso e não fez nenhuma tatuagem, acima de 50 quilos, é homem, e no caso de mulher parece que tem acima de 60 quilos, algo do tipo, não fez tatuagem em menos de um ano, dois sangue, tá? Se você é motociclista, você tá me assistindo aqui, mesmo que não seja motociclista, é ser humano, aproveita esse momento pra, aí sim, sair de casa, pra doar sangue. Os bancos de sangue estão precisando urgentemente de sangue, e nesses locais vocês vão ter toda a segurança, vocês não vão correr risco com esse problema que tá acontecendo. Então, por favor, galera, se você pode doar sangue, doe sangue, é muito importante, pessoas vão precisar, ok? Então, esses são os recados que eu queria dar agora no início, e vamos lá. Bom, e agora? Como é que vai ficar? Como é que a gente vai ficar? Eu já tinha falado lá atrás que, de acordo com todos os... Tudo que eu tava vendo nos noticiários, em debates com economistas, eu não vou citar o nome porque o YouTube acaba limitando o alcance desse vídeo se eu falar, tá? Então, eu não vou falar, eu vou dizer o problema. Então, desde que esse problema apareceu, eu tenho observado pânico na bolsa, dólar subindo, o problema lá na China ocorreu, e a gente começou a ter problemas de distribuição de vários tipos de equipamentos, inclusive eletrônicos. E eu já previ um problema muito grave no nosso meio motociclístico. Agora, o problema já tá claro aí, vocês tão vendo que alguns países já demandaram em lockdown, que é todo mundo em casa, todo mundo trancado em casa, fechado, sem sair, pra evitar que o problema se alastre. Nisso aí, a China já tá começando a voltar aos poucos aí, a movimentação das pessoas, o mercado já começa a funcionar muito lentamente na China, mas isso já sofreu impacto no planeta inteiro, e isso pra voltar, pelo menos a engrenagem voltar a rodar, coloca aí três meses. Só que, galera, quando a gente fala de economia, a gente diz que o ano fiscal já foi perdido. Esse ano já foi perdido. 2020 é um ano perdido pra economia. Acabou. A gente agora tem que olhar pra 2021. Claro que não é porque o ano é perdido, que a gente vai jogar tudo pra cima, e não pensar no futuro. É exatamente por isso que a gente tem que pensar agora, pra que o futuro não seja tenebroso. Então, o que vai acontecer com a gente? E aí a gente, claro que eu tô falando de motociclistas, né? O mundo do motociclismo, as nossas motos, você que tinha planos de comprar sua motocicleta, e aí compro ou não compro, faço o que, espero, e aí eu vou dar um panorama. O que eu quero dizer aqui pra vocês é que a economia não pode parar. Eu fiz um vídeo até no Instagram pedindo que vocês não parassem de consumir, continuassem solicitando, pedindo comida pros restaurantes de bairro, pedindo as coisas por telefone, não deixasse de consumir. Esse é o problema. Se a gente parar de consumir, e claro, não vai dar pra gente ter o mesmo consumo de antes, porque a gente tá em casa, a gente tá em quarentena. Então, realmente, o mercado vai sofrer um impacto. E isso é inevitável. Só que eu vejo muitas pessoas também continuam com os planos de comprar as motocicletas. Então, o que eu peço aqui a vocês? Continuem com os planos de comprar suas motocicletas. Se vocês estavam pensando em comprar as motocicletas esse ano, continuem com os seus planos. Só que, agora eu vou chegar a um ponto que existe um condicional. Qual é o condicional? Se você trabalha numa empresa que vai sofrer diretamente com essa situação, com esse problema, então, eu digo pra você, não faça agora. Espere. Porque você pode perder o seu emprego. Você pode ter algum problema. A sua empresa pode deixar de pagar o seu salário. Pode ter que lhe demitir, porque ficou fechada por muito tempo. Então, se você se enquadra num perfil que a empresa está e vai sofrer diretamente com o impacto dessa situação, desse problema que tá ocorrendo aqui no Brasil, então, eu digo pra você, espere. Não faça nenhuma compra agora. Não se individe. Nem venda a sua motocicleta. Não é o momento pra isso. Porque você pode perder o seu emprego. Você pode perder a sua renda. Ok? Mas se você já tem grana, já tá com a grana reservada, ou está num consórcio, já foi contemplado, ou falta pouco pra ser contemplado, já... E a compra da motocicleta, ou a venda da sua motocicleta, não afeta o futuro, ou seja, as prestações que você vai pagar, ou se você trabalha numa empresa que não vai... Claro, todas as empresas vão sofrer. Mas que não tenha... Que não haja um risco de você perder o seu emprego, eu digo, continue com seus planos. Eu, um pouco antes da quarentena, eu achava que os juros iam subir. Tá? Eu achava mesmo que os juros iam subir, porque o país ia entrar numa recessão braba, e... Há essa possibilidade ainda, tá? Eu não tô dizendo que isso não ocorra. Mas eu achava que os bancos iam aumentar os juros, o crédito ia acabar, ia reduzir muito o crédito, porque a gente ia entrar numa recessão braba. Só que o que que eu estou enxergando, que é uma possibilidade. Essa possibilidade do crédito acabar, e aí você que estava buscando comprar sua motocicleta financiada, aguardando crédito, nesse cenário de crédito sumindo, você ia ter problemas. Mas só que agora, o que que eu tô enxergando? Eu acho, e aí é o achismo de um entusiasta, eu não sou economista, e aí peço que qualquer economista que seja meu inscrito aqui, que entenda um pouco mais, me corrija, ou se eu estiver falando alguma coisa que esteja correta, de acordo com quem é especialista, complemente o que eu estou falando, tá? E aí, respeitando o meu ponto de vista, respeitando que eu sou leigo, no assunto, mas eu estudei e li bastante para poder falar aqui com vocês. Eu acredito que o governo tome algumas medidas para que o consumo não desacelere. Logo após essa quarentena, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, se vai durar, eu tô de quarentena já há dois dias, esse aqui é o segundo, é o terceiro dia, dois dias, três dias, esse é o terceiro dia, e eu já estou em home office, não tô indo mais pra empresa, até gravei um vídeo na Volts, voltando pra casa, e eu acho que depois de dois meses, três meses, daqui a 90 dias, eu acho que vai diminuir o fluxo do problema que tá ocorrendo, as coisas vão começar a se estabilizar, e sim, o governo vai tomar algumas medidas, e, claro, no decorrer desses 90 dias, o governo já vai estar tomando essas medidas, e aí eu não tô falando porque eu sou pró-governo ou contra-governo, eu estou falando que tem que ser feito, quando eu falo governo, o Ministério da Fazenda, os economistas do governo vão ter que tomar uma atitude desse tipo, que é tentar aumentar o fluxo de consumo no país, porque se acabar o consumo, muitas empresas vão quebrar, muitas pessoas ficarão desempregadas, ou seja, a gente já tinha 12 milhões de desempregados, vai piorar a situação, e nós teremos centenas de empresas quebrando no país inteiro, então eu acredito que o crédito aumente, os juros baixem, e pode ser uma ótima, excelente oportunidade pra você comprar sua motocicleta logo depois que acabar essa quarentena. Pense comigo, se o governo vai tentar injetar dinheiro no mercado, vai tentar salvaguardar as empresas, vai tentar diminuir os impostos, ou até isentar algumas empresas de impostos, pra que haja fluxo de dinheiro, pra que as pessoas voltem a consumir de imediato, então eu acredito que sim, teremos descontos, teremos promoções, inclusive as concessionárias vão tentar vender por um preço mais em conta, as negociações de venda serão mais flexíveis, e aí eu digo pechincha mesmo, sabe, eu acho que vai ser um cenário muito propício, repito, pra quem não for afetado diretamente com esse problema, no caso de desemprego, quem tem uma grana reservada pra comprar, quem vai comprar vista, quem tem uma moto pra ser vendida pra comprar uma outra zero quilômetro ou usada, seminóvel, o que quer que seja, mas que não entre, que entre no financiamento, mas que não corra risco de perder emprego, então essas pessoas que não vão sofrer diretamente com essa situação que está ocorrendo e que tem aí uma certa estabilidade financeira, então pra quem tem essa condição vai ser muito, mas muito benéfico essa saída da quarentena, porque a gente vai ter aí um retorno do fluxo, diminuição do juros, aumento do crédito e as empresas vão querer vender, a indústria vai querer vender, então eu entendo que vai ser uma boa oportunidade pra quem quer comprar motocicleta, e aí eu estou falando de coração pra vocês, mas isso é uma teoria minha, não quer dizer que isso seja uma realidade, pode ser que nada disso aconteça, ok? Então, essa é a minha visão dessa parte, bom, agora vamos pra outra parte que são as empresas que dependem diretamente aí o que eu digo diretamente das importações e eu vou dizer pra vocês que hoje 100% das empresas daqui do Brasil dependem de importação, inclusive as binárias, picolé de chuchu e asa de frango, elas precisam de algumas peças que são produzidas na Ásia, ok? E como vocês sabem a diminuição da produção lá na China, dos países asiáticos vai impactar a longo prazo todo o planeta, não tô falando só Brasil, tô falando o planeta inteiro, então a gente já tá sofrendo aí com alguns desabastecimentos de equipamentos de motocicletas, capacetes que são importados da China e que tem selo nacional, eu não vou citar as marcas, mas são boas marcas, tá? Mas que os capacetes são fabricados na China e a gente já tá tendo problemas de abastecimento em algumas empresas, a gente já tá tendo problema de abastecimento de alguns equipamentos eletrônicos que são embarcados em motocicletas e que, claro, pode ter estoque, mas a gente não vai sentir agora, mas daqui a alguns meses vai sim sofrer algum problema. Agora, as empresas que importam motocicletas diretamente da China, essas sim terão problemas sérios, por exemplo, a DAFRA, da China ou países asiáticos, a DAFRA importa de Taiwan, a JTZ importa motos de Taiwan, da China, então, eu não tô dizendo, galera, que não comprem essas motocicletas, eu não tô falando disso, eu tô falando das empresas. Claro que pode ter sim um problema, a própria Royal Infield pode ter problemas também com a importação das suas motocicletas e aí eu digo, essas empresas como Royal Infield, JTZ, que tem a Kinko, a Haoju e a Kinko, a Haoju, ah, meu Deus, enfim, é a Suzuki, que a Kinko e a Haoju, a Suzuki também pode ter problemas de importação de suas motocicletas de peças e aí, galera, o problema é que pode haver sim um desabastecimento de peças de reposição e aí eu tô falando de Suzuki também, tá? Porque Suzuki importa as peças e importa as motocicletas também. E eu tô citando essas, mas existem outras, KTM, Harley Davidson, nem tanto porque é lá nos Estados Unidos, mas eu acho, galera, que é um efeito cascata muito grande e a gente pode sofrer sim um pequeno desabastecimento por um período. E eu percebo que algumas marcas já estão com dificuldade de distribuir algumas peças, já estão com dificuldade de peças de reposição. E aí, o que eu vou pedir pra vocês? paciência, compreensão. Ah, mas as empresas são irresponsáveis, eles deveriam ter feito reposição, aumentado a quantidade de peças. Galera, as empresas não iriam prever um choque desse global. E outra coisa, existe um orçamento pra essas empresas comprarem peças de reposição. elas não tinham como mudar esse orçamento de uma hora pra outra e já comprar, sei lá, isso começou a pocar lá na China em dezembro, galera. Então, vamos ter um pouco de consciência de que não é uma maldade, não há uma maldade dessas empresas que eu citei em não ter importado a quantidade de peças no devido momento ou se precavido. eu penso que infelizmente isso aconteceu uma fatalidade e essas empresas infelizmente pelo fato de elas dependerem diretamente de importação vão sofrer muito e os seus clientes também. Então, o que eu vou pedir pra vocês, se vocês têm alguma motocicleta que precisa trocar alguma relação alguma peça evitem usar motocicleta ou diminuem o desgaste de alguma forma não sei se enfim tentem aplicar isso de alguma forma mas tenham paciência. Agora o momento é de ter paciência. Existem algumas empresas aí falando de fora fora a questão do motociclismo pra vocês terem ideia o iFood vai liberar 50 milhões de reais pra ajudar empresas pequenas empresas que fazem parte do ecossistema do iFood restaurantes pequenos lanchonetes que fazem delivery então eles vão distribuir esses 50 milhões entre essas empresas por quê? Porque isso faz parte do ecossistema o iFood ganhou muita grana em cima desse ecossistema e eles têm consciência não é porque eles são bonzinhos não mas é porque eles têm consciência de que eles precisam dessas empresas pra poder sobreviver e as empresas precisam também desse fluxo então o iFood e aí eu acho uma postura muito legal porque eles entendem que não adianta só ganhar dinheiro eles têm que aprender também no momento de dificuldade distribuir essa grana pra poder manter o ecossistema então nós como clientes a gente tem que entender também que esse é o momento de manter a calma e ter um pouco de empatia por mais que eu seja tão aguerrido contra essas empresas que lascam com a gente que botam pra lascar em cima da gente mas eu peço tenha um pouco de paciência esse é o momento da gente ter empatia por tudo até mesmo pelas empresas que ferram com a gente então vamos ter calma até que tudo se estabilize e não vamos deixar de consumir assim que isso tudo passar continuem com os planos de vocês bom esse é um ponto agora eu vou falar o último ponto que são os lançamentos esqueçam todos os lançamentos desse ano eu acredito aí é uma opinião minha é uma ideia minha eu acho que todos os lançamentos desse ano serão empurrados pra 2021 então se a gente estava esperando pra esse ano o lançamento da Tenere 700 esqueçam se vocês estavam pensando no lançamento da 9MT03 esqueçam se vocês estavam esperando e é um vídeo até que eu vou fazer lançamento da VSX400 não era nem pra esse ano já adianto pra vocês não seria feito esse ano eu acho que nem no ano que vem que era a ideia mais ou menos que poderia ocorrer mas eu acho que nem no ano que vem mas sim agora vai ser empurrado pra 2022 então vários lançamentos serão empurrados pra 2021 e com sérias consequências porque isso vai depender muito da reação do mercado mundial ok outra coisa eu acho que quem tem condição de comprar moto logo depois do término dessa quarentena aproveite a oportunidade de oportunidade de comprar motos com preço bom porque com a alta do dólar com essas bolsas em queda vertiginosa e o dólar subindo cada vez mais não tenham dúvida que as motocicletas vão aumentar e muito nos próximos meses próximos semestres não vou dizer meses mas eu acredito que na virada de 2020 pra 2021 a gente vai ter um aumento aí bizarro no valor das motocicletas e isso se o dólar continuar desse jeito mas aí galera não vamos pensar que o estouro do dólar não é por causa desse problema que ocorreu mundialmente esse específico que vocês estão pensando que ocorreu lá na China não tem muito a ver também com a questão do petróleo é uma guerra comercial do petróleo que engloba Rússia Arábia Saudita Estados Unidos e galera o buraco é muito mais embaixo se vocês querem se informar entrem em canais do YouTube que falam de economia e que falam exatamente dessa questão aí do petróleo o que está mais pegando na questão do dólar é isso galera é isso também tá isso impacta demais então vai passar essa questão do problema que ocorreu mas essa questão da guerra comercial do petróleo isso vai continuar tá então eu acho muito difícil a gente tem um dólar caindo aí vertiginosamente a gente vai ter um dólar alto e isso vai impactar no valor das motocicletas então quem quer comprar moto esse é o momento tá bom eu espero que vocês fiquem bem fiquem em casa sigam todos os protocolos o protocolo de precaução protocolo profilático para a gente evitar esse problema e fiquem bem agora a gente vai tentar fazer aqui do estúdio e é isso se eu for fazer qualquer saída para comprar alguma coisa na farmácia ou no mercado eu vou filmar e claro justificando para vocês porque que eu estou saindo de EV1 mas vou fazer agora aqui vou fazer a partir de hoje farei lives diárias com vocês todos os dias farei as lives ainda vou ver qual o melhor horário mas eu vou anunciar tanto aqui no youtube quanto no instagram então me acompanhe em lives todos os dias todos os dias mesmo tá bom um beijo para vocês e até amanhã fiquem bem